Bom, agora no Jornal da Manhã, mais detalhes sobre o depoimento de ontem do ex-ministro Antônio Palocci em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã, a informação do repórter Felipe Palma. O ex-ministro Antônio Palocci, há um ano na cadeia, resolveu abrir o jogo. Braço direito de Lula acusa o ex-presidente de receber propinas da Odebrecht. O depoimento ao juiz Sérgio Moro foi concedido no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, os valores pagos pela Odebrecht referentes ao processo em questão alcançam R$ 75 milhões em oito contratos firmados com a Petrobras. Segundo a Força-Tarefa, os números incluem um terreno para o Instituto Lula e a cobertura vizinha à do petista em São Bernardo do Campo, no ABC, Grande São Paulo. Num dos trechos mais fortes do depoimento, Palocci afirmou que foi feito um pacto de sangue entre Emílio e Marcelo Odebrecht e Lula. Então quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou o presidente Lula. O sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado. Segundo o entendimento do ex-ministro, as doações à Lula faziam parte de um pacotão. Não havia qualquer distinção. Entretanto, 4 milhões de reais foram doados para cobrir rombos do Instituto Lula. Isso no final de 2013. Ele me disse, em um determinado momento, que ele ia separar créditos ao presidente Lula mais para usos no Instituto, coisas assim, mais pessoais ao Lula. Porque a tal da reserva, que ele falava, ou da conta corrente, que seja, era para o Lula, para o PT, não tinha uma separação. Isso é para o Lula. Então, eu não entendi muito quando eu vi essa parte dessa destinação específica. Ainda sobre a compra da sede para o Instituto Lula, objeto do processo, Palocci declarou que houve algumas discussões. O medo, serem descobertos. Eu fui lá achando que ia ter uma discussão, uma briga com a dona Marisa. Mas, na verdade, tive uma briga com o Dr. Bunlar e o Dr. Roberto Teixeira, que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal. E acho aqui, doutor, que do ponto de vista deles, que são homens de negócio, era normal. Então, não estou aqui criticando as pessoas. Do ponto de vista de negociadores, de pessoas de negócio, comprar, alguém pagar, alguém pôr outro para pagar, isso no mercado ocorre. Mas, no conjunto, era um ilícito grave aquilo. No conjunto, considerando a pessoa do presidente Lula, o governo, o Odebrecht, o Instituto Lula, aquilo era uma fratura exposta, um convite à investigação. Durante o depoimento, Antônio Palocci descreve que os fatos narrados pela denúncia, apesar de verdadeiros, dizem respeito a apenas um capítulo da história que aborda a relação entre os governos Lula e Dilma e a Odebrecht. Foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em forma de caixa 1, caixa 2. E esse foi um episódio. Homem forte do PT, Palocci também expôs que a corrupção nos governos petistas se desenvolveu especificamente a partir de nomeações na Petrobras. Na diretoria de serviços, o PT, na diretoria internacional, o PMDB, e na diretoria de abastecimento, o PP, se desenvolveu uma relação de intenso financiamento partidário, de políticos, pessoas, empresas. Então, esse foi um ilícito crescente na Petrobras, até porque as obras cresceram muito e com elas os ilícitos. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve o interrogatório de Lula nesta ação em que é réu para a próxima quarta-feira. O que me chama a atenção é a negativa. Como a defesa do ex-presidente Lula nega, nega, nega. É claro que admissão no Brasil não é algo muito comum. No caso do Watergate, os envolvidos acabaram reconhecendo o crime que cometeram. Mas a situação é diferente aqui. É, e se a gente olhar o crime que cometeram lá nos Estados Unidos, comparado com o que o Lula fez, o caso em tela, é incrível. Quando você tem um país com instituições consolidadas, com valores consolidados, com ética consolidada, com respeito à coisa pública, um escorregão, e foi um escorregão, vi já a reunião do Partido Democrata lá nos Estados Unidos. Imagina aqui, hoje falamos das malas do Geddel, e agora do criminoso Luiz Inácio Lula da Silva, que continua soltinho, desprezando a justiça. Já foi condenado a nove anos e meio de prisão. Se fosse nos Estados Unidos, já que o paralelo é com o Lula, ele estaria preso. Estaria preso. Não tem conversa, Luiz Inácio. Condenado em primeira instância, cadeia. E não é cadeia com visita íntima, não. Não é cadeia com celular. É cadeia. É cadeia mesmo. Então, eu ouvindo o Palocci falar, eu ficava me lembrando do Palocci, ministro da Fazenda. Aquele ar de empáfia que ele entrava recebido pelo grande empresariado, parecendo um cara muito honesto. Em 2005, ele violou o sigilo de um caseiro, o Fran Senildo, lá em Brasília. E por que ele fez aquilo? Porque o caseiro via que na casa vizinha, onde ele tinha alugado Palocci, uma mansão, entrava dinheiro e mulheres, garotas de programa. E era apelidada a Casa de República de Ribeirão Preto. Tinha várias lá, Marquete, Polete, etc. Lá, parecia Calábria. Tava tudo lá, tudo ali, lá em negociações e tal. E aí eles invadiram o sigilo e disseram, ele recebeu 30 mil reais da oposição. No fim, era do pai dele. Ele nunca conheceu direito, teve uma relação eventual com a mãe e que deu aqueles 30 mil para ele e tal. E o senhor Jorge Matoso preside a Caixa Federal. O que aconteceu com o Jorge Matoso na época? Nada. E aí, logo um pouco depois, o Palocci cai. Isso ela me está fazendo. Depois, ele cai em 2011 com o ministro da Casa Civil. Olha, um homem poderoso. E foi eleito deputado federal em 2006, após todo o escândalo do Francenildo. E era o homem do grande capital. Agora, como ele estava diferente. Mas ele fala com uma certa empáfia até da propina, da corrupção. Agora, ele apresentou o cadáver político do Lula. Ali, fez autópsia. Porque ele vai chegando quando ele diz o seguinte. Olha, o Emílio o abordou no final de 2010. Não foi para oferecer alguma coisa, doutor. Ele está se referindo a Sérgio Moro. Foi para fazer um pacto que eu chamei de pacto de sangue. Coisa de mafioso, de bandido. Lula é bandido. E eu tenho autoridade a dizer isso. Porque eu digo que o Lula é bandido há muito tempo. Por isso que nós temos um processo até hoje, não resolvido na justiça. Que esse advogado do Lula, por sinal, estava lá. Quando um dia que o Lula foi lá, estava acompanhado. Eu não vou falar uma coisa que eu pensei. Deixa para depois. Continua o Palos. Porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio. Um sítio, né? Envolvia o prédio do museu pago pela empresa. Envolvia palestras pagas a 200 mil reais. Fora impostos, combinados com o Debrecht para o próximo ano. Envolvia uma reserva de 300 milhões. 300 milhões. É uma coisa assim inacreditável. Que as palestras eram falsas, quantas vezes nós falamos? Então é bom agora, que é uma satisfação. Não é vingança, é justiça. Mas com tudo isso, o Lula ainda no dia 13 de setembro, ele vai depor num processo lá em Curitiba. Eu não entendo como é que o juiz Sérgio Moro não determinou e poderia a imediata prisão do Lula. Imediata prisão. E o Lula está percorrendo, de forma como um fracasso, a caravana pelo Nordeste. Sempre insultando a justiça, insultando o juiz Sérgio Moro, o Ministério Público Federal. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu queria ver, inclusive, terminando, o que vai acontecer com o Stedley. Eu não vou dizer as palavras que o Stedley falou do juiz Sérgio Moro ontem em São Luís do Maranhão. Mas aquilo não pode passar batido, não. Vamos esperar que haja algum tipo de ação. Stedley teria de ser preso imediatamente. Ele é um bandido, um ladrão, corrupto, que usa dinheiro público para manter a de eterno MST. Inclusive, ele tem terra, o Sem Vergonha.